Se inscreva no canal Fala pro cantor cansado A Luiz Henrique Divulgação Relipo original E o chato Ei, eu também te lanço mais um, hein Relacionamento aberto, aqui não tem mistério Não vem falar de amor porque eu não tô afim Come comigo, papo é reto, eu tô sempre esperto Não pensa que eu sou beijo, vai sentando aqui Vai sentando aqui Eu sou aberto aqui, deu certo Na cama eu te amo, na voada parece que você me dá É porque gostamos mais assim, em ligo tá afim Tenta, 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 tenta hoje tem de novo Tenta, tenta hoje tem, tenta, tenta, tenta Tenta, 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 tenta hoje tem Relacionamento aberto, aqui não tem mistério Não vem falar de amor porque eu não tô afim Come, come, gu, papo é reto, eu tô sempre esperto Não pensa que eu sou beijo, vai sentando aqui Vai sentando, vai sentando, vai sentando aqui Fala tu que eu tô cansado Relito original E o chato Relacionamento a berra, aqui não tem mistério Não vem falar de amor porque eu não tô afim Come, go, gu, papo é reto, eu tô sempre esperto Não pensa que eu sou beijo, vai sentando aqui Vai sentando, vai sentando aqui Eu sou a Beta que deu certo Na cama eu citar, tá boa, não parece que você me dá É porque gostamos mais assim E o ligo tá afim Penta, 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 penta que hoje tem de novo Penta, 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 penta que hoje tem Penta, 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 penta que hoje tem Relacionamento a berra, aqui não tem mistério Não vem falar de amor porque eu não tô afim Comigo, comigo, papo é reto, eu tô sempre esperto Não pensa que eu sou beijo, vai sentando aqui Vai sentando aqui Obrigado